Tem que vencer essa treva que está acontecendo no meio ambiente no Brasil e as políticas ambientais são políticas das trevas. Não tem nada a ver com luz, só tem a ver com trevas. São políticas da morte, são políticas que os profetas da Bíblia todos se levantariam contra. São políticas escatológicas que fazem a natureza gemer, pedindo o dia da volta do Redentor. São políticas da agonia, são políticas de quem desistiu da terra, desistiu do planeta, desistiu da vida aqui. O que se pensa que vai acontecer com a gente se nós continuarmos destruindo as nossas vias respiratórias? Que não são do tamanho da floresta amazônica, são do tamanho da terra. E uma coisa se liga à outra, de modo que a fumaça daqui, a gente já sabe, sufoca pessoas do outro lado do mar. E isso só está começando. Se nós não declararmos guerra a essa ignorância, a esse absurdo, a essa estupidez, agora, não vai ter leite para beber, não vai ter pasto para ninguém, não vai ter fazenda produtiva, não vai ter nada disso, porque isso só pode existir se nós não destruirmos o que nos mantém vivos. Pelo amor de Deus, é uma lógica tão básica, quase idiota, só não percebe quem virou treva. Quem tem treva no olho, na interpretação do olhar. Treva das ganâncias, avarezas e dos desejos do lucrar. Treva.